O Cristo se identifica assim, eu sou o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Neste domingo, Jesus não fala mais do bom pastor, ele se utiliza de uma outra imagem, de uma outra figura também muito cara para o povo judeu, a videira. Eu sou a videira verdadeira e quem permanece comigo produz frutos. Ele se intitula ainda de outras formas, o pão, por exemplo, eu sou o pão da vida. Todas as imagens que era presente para o seu povo, que fazia parte do cotidiano. Jesus, ele fazia isso de forma muito proposital. Os discursos de Jesus eram muito certeiros, eram acertados, porque ele deixava no coração das pessoas uma mensagem que tocava, é por isso que falava-se no evangelho mesmo. Ninguém fala como ele, ele fala como quem tem autoridade. E as pessoas ficavam encantadas pelaquela forma do Senhor se expressar de falar, a maneira como ele agia. Um pé de uva, uma videira, eu sou a videira, vós os ramos. Parece-se algo tão simples, mas é tão simbólico e tão profundo, que traz uma verdade e o propósito da liturgia de hoje é nos introduzir neste mistério da videira. Eu lembro a primeira vez, ao menos assim que eu tenho lembrança, e principalmente depois da caminhada de igreja, de vida sacerdotal, do dia que eu estive num parreiral de uva, numa videira, assim, acho que muitos de vocês já tiveram esta oportunidade também. Mas é um lugar tão bonito você se colocar diante, debaixo de uma videira, ver os caixinhos de uva ali, você tem um pé plantado que vai subindo com a ajuda humana, tem uma cerca aérea, e a videira vai se espalhando, os frutos destes galhos vão nascendo. É poético, era poético para Jesus também. Quando ele falava desta forma, se identificava como a videira, ele queria fazer os seus discípulos, o povo que o escutava, a cada um de nós hoje que estamos aqui nesta igreja, a termos no nosso coração, aquilo que sentia os discípulos, eu sou com ele, eu faço parte dele, deste corpo, eu estou enraizado nesta videira, eu estou me espalhando também, e deveria ser a missão da minha vida, produzir frutos. Acontece que muitas vezes, nós não produzimos os frutos sonhados e desejados por Deus, porque nós estamos vivendo como que apartados, fora da videira, e um galho que é fora da videira, ele não será capaz de produzir absolutamente nada, ele está seco, ele vai secar, porque ele não está junto, e é por isso que Jesus nos diz no Evangelho de hoje, que sem mim, nada podeis fazer. Isso de fato, meus queridos irmãos, é uma verdade que a gente tem que ter presente na nossa vida, todos os dias, a cada amanhecer, sem Deus, eu não posso absolutamente nada, sem Ele, eu não posso dar um passo sequer na minha vida, sem que seja de seu consentimento, de sua vontade, é esta necessidade, que deveria surgir, do coração do ser humano, de uma dependência, uma boa dependência de Deus, de estarmos tão enraizados nele, que a partir de então, as nossas obras, como escutamos hoje no Evangelho, mostram o testemunho, de quem nós somos de verdade, nisto, saberão que sois meus discípulos. Hoje, mais uma vez, a gente meditou, um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, durante todo o tempo de Páscoa, nós já falamos sobre isso, a propósito, mais uma vez, eu queria insistir, leia, o livro dos Atos dos Apóstolos, eu acho que quem não é apaixonado, ainda assim, se apaixonará mais pela igreja, quando ler o livro dos Atos dos Apóstolos, lá está contido, como tudo começou, a origem, a igreja primitiva, o ato heróico dos Apóstolos, que após a partida do Mestre, agora tem a coragem, de serem discípulos, de pregar o Evangelho, e o cristianismo vai se alastrando, se espalhando. No livro dos Atos dos Apóstolos, se conta a história da conversão do Apóstolo Paulo, vocês já devem conhecer também, um homem, que ameaçava, os cristãos, de todas as formas, que respirava ameaças de morte, participou do martírio do primeiro macho da igreja, Santo Estrevo, que foi apedrejado, perseguiu os cristãos, conta-se que foi para Damasco, respirando ódio no seu coração, com o desejo de trazer cativo, todos aqueles que professassem a fé, homens, mulheres, não importa quem fosse, um homem tomado de orgulho, envaidecido, uma vaidade que o consumia, é aquela experiência, que tantas vezes a gente faz, de estarmos fora da videira, nada mais é do que uma autossuficiência, um desejo de se bastar, como se a gente não precisasse, por isso que nosso Senhor nos diz, sem mim, nada podeis fazer, e nós não podemos nada de verdade, acontece que o coração do ser humano, sempre é tendencioso, para este orgulho, que nos domina, que nos cega, e que faz com que a gente tenha presente no coração, este desejo, da autossuficiência, e nós estamos vivendo de fato, numa época, aonde cada vez mais, as pessoas estão se apartando, da videira verdadeira, porque, esta imagem da videira, que é o próprio Cristo, hoje, não ocupa mais, o centro de nosso coração, de nossa vida, você pode perceber, que hoje, mais do que nunca, cresce, o número da, não é mais evangélico, que cresce hoje em dia, aliás, o último, os últimos levantamentos, eu estou falando em relação a mundo, não estou falando de Brasil, apontam que, a religião que mais cresceu, no mundo, foi o catolicismo, são dados isso, não que isso seja, gente, nós não estamos preocupados, com números, nós estamos preocupados, com qualidade, nós não queremos saber, de números, quem tem mais, quem tem menos, nós queremos saber, daqueles que, assumem a fé, aqueles que se tornam discípulos, que amam a igreja, de fato, mas, no Brasil, tem se acontecido, um fenômeno, que é cada vez, mais crescente, perceba assim, que será como outros, são correntes, que vem, mas que, a longo prazo, não são mais capazes, de preencher o coração, daqueles que, eu não tenho igreja, me basto, tenho os pastores, de internet, tenho os coaches, religiosos, e é esses que estão, instruindo agora, para que igreja, é a compreensão, que aos poucos, está sendo formada, mesmo para o nosso, povo católico, quantas vezes, a gente escuta, ah padre, eu rezo em casa mesmo, eu não tenho o hábito, de ir para a igreja não, então, eu rezo na minha casa, é a mesma coisa, não é, rezar na minha casa, então, eu posso ficar lá, sentado, no meu conforto, e eu, não preciso da igreja, e isso, cada vez mais, tem se crescido, esta mentalidade, daqueles, que pensam desta forma, eu não preciso da igreja, então, é como se eu estivesse, de fato, fora da videira, pelo amor de Deus, eu, falando de mim, agora, eu tenho uma compreensão, muito clara, diante de mim, que eu necessito, da igreja, que eu não posso, salvar-me, sem ela, eu necessito, da igreja, para me batizar, eu necessito, da igreja, para me crismar, eu necessito, da igreja, para ouvir, a palavra, proclamada, cada domingo, eu necessito, da igreja, para comungar, a eucaristia, para me confessar, essas coisas, que eu não tenho, na minha casa, no conforto, da minha casa, do meu quarto, que a internet, não pode me dar, então, eu necessito, eu preciso, estar ligado, a esta videira, para não permitir, que esse orgulho, e esse desejo, de ser aquilo, que eu não posso, domine o meu coração, de tal maneira, que me torne, como Paulo estava, suspirava, ameaças de morte, contra os cristãos, se bastava, não havia nada, que o impedia, de fazer nada, é esse orgulho, demoníaco, destruidor, uma vaidade, uma prepotência, as vezes, até, camuflada, hoje, também, na contramão, disso que eu falei, para vocês, cresce, dentro, das nossas, igrejas, dentro, de nossas, comunidades, movimentos, separatistas, assim, sabe, eu, particularmente, não consigo, entender, sou católico, mas, eu falo mal, do Papa, eu falo mal, dos bispos, eu falo mal, de todo mundo, engraçado, sabe, que me surpreende, a maioria, são jovenzinhos, recém convertidos, levados, assim, por algumas doutrinas, e tudo mais, nunca estudaram, nada, na vida, leram, algumas coisas, de internet, se convenceram, daquilo, e começam, a falar, falam mal, do Papa Francisco, falam mal, dos bispos, falam mal, de todo mundo, estão fora, da comunhão, da videira, são ramos secos, de verdade, é um orgulho, uma vaidade, é uma santidade, camuflada, assim, que parece, a todo custo, empurrar, algo que nem eles, mesmo, vivem, de fato, e se esquecem, de estar ligado, à videira, do Senhor, quando Paulo, foi para Damasco, atrás de prender, os cristãos, que lá estavam, ele chega, no caminho, e ele tem, uma surpresa, ele experimenta, chão, ele cai, a gente costuma dizer, que Paulo, caiu do cavalo, na Bíblia, não diz, esta informação, se foi de cavalo, se não foi, fala-se, apenas, que ele, caiu, foi ao chão, é uma queda, simbólica, é uma queda, espiritual, é uma queda, que a gente, tem que vivê-la, também, na nossa vida, nós, precisamos, às vezes, experimentar, o chão, a experiência, de sair do pedestal, de cair, de perceber, que sozinho, nós, não somos, absolutamente, nada, que nós, não podemos, nada, sem Deus, essa experiência, a gente, tem que fazer, para quebrantar, o orgulho, para arrancar, a vaidade, do nosso coração, essa prepotência, de, ah, eu me basto, e eu sou, o suficiente, experimentar, o chão, foi isso, que aconteceu, com Paulo, e quando, ele se levanta, ele faz, um encontro, sincero, com Deus, honesto, um encontro, que muda a vida, a gente cantou, no salmo, aquilo que eu queria, expressar, ao povo novo, que há de vir, eis a obra, que o Senhor, realizou, porque quando Deus, faz, quando Deus, toca, quando a gente, se encontra, verdadeiramente, com Deus, é tudo, se transforma mesmo, é um povo novo, um povo recriado, nascido, para Deus, o aleluia, voltou, e está vindo, todo domingo, esse cachorro, né, todo domingo, eita, aí, se comporta melhor, que as crianças, né, não late, não faz nada, está sempre quietinho, aí, fique aí, o que eu estava falando, gente, estava falando de Paulo, se levanta, se encontra, com Deus, o encontro sincero, honesto, a vida mudou, é transformada, aliás, é o critério, sabe, qual é o critério, de saber, se encontramos, com o Cristo, de verdade, se o encontro, foi honesto, a mudança, de vida, a transformação, do coração, a obra nova, que Deus realiza, é aquela sensação, da novidade, como se Deus, fizesse nova, de fato, todas as coisas, quando Paulo, começa a pregar, o Evangelho, ele sente, o desejo, de se juntar, aos discípulos, foi a leitura, que nós escutamos, na missa de hoje, ele ardia, no coração, esse desejo, de se encontrar, com os apóstolos, quero estar junto, com a videira, eu não quero estar, separado da videira, eu não quero pregar, longe deles, é como se precisasse, da bênção deles, igualmente, eu que estou aqui, não estou falando, em nome de mim mesmo, é claro, que tantas vezes, devido a nossa humanidade, nós estamos, sujeitos ao erro, e por isso, a gente traz, uma responsabilidade, muito grande, mas quando o padre fala, ele tem que falar, em nome da igreja, eu estou representando, a igreja, eu não estou falando, por mim mesmo, por isso que a gente, tem que evitar, os achismos, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, a minha opinião, se tem algo, por exemplo, que eu discordo, da minha igreja, que eu amo, não cabe a mim, vem aqui, ah gente, eu não concordo, com isso não, é por isso, que Santa Teresa de Ávila, dizia, é melhor, você errar, com a igreja, do que acertar, fora dela, é melhor você, estar vinculado, unido, à videira, quando Paulo, desperta, esse desejo, de se juntar, aos discípulos, como é a atitude, deles, de acolhida, no primeiro momento, não, estavam com medo, justificável, o medo, inclusive, tinha razão, para terem medo, sabe aquele negócio, que quando uma pessoa, muda demais, de uma hora, para outra, a gente, começa a dizer, hum, quando a esmola, é demais, o santo desconfia, está bom demais, para ser verdade, era exatamente isso, que os discípulos, estavam vivendo, poxa vida, não faz muito tempo, que este homem aqui, matou nosso irmão, Estevam, apedrejou, não faz muito tempo, que ele levou, cativos, tantos de nós, estava nos perseguindo, agora, de uma hora, para outra, ele fala, que se encontra, com o Senhor, e está aqui, querendo se encontrar, conosco, é claro, que despertava, o medo, o receio, e sabe, aí, Barnabé, como diz a palavra, vai até Paulo, e o toma, e esse tomar, está muito além, de eu chegar, para um de vocês, e vir aqui, vem aqui comigo, é muito mais, do que isso, é acreditar, nos frutos, que Paulo, estava produzindo, porque agora, ele estava, ligado, à videira, e quando Barnabé, então, toma Paulo, para trazer aos apóstolos, é exatamente isso, que ele quer nos mostrar, o testemunho, os frutos, que ele está produzindo, é nisto, que conhecerão, que sois, meus discípulos, como, nos diz, a palavra, sabe, qual é, o critério, para saber, se estamos ligados, à videira, se estamos, produzindo, os frutos, padre, que frutos, são esses, que eu preciso, produzir, primeiro, de tudo, o dom, de amar, João, nos lembra, isso, hoje, na sua carta, não, amor, de boca, para fora, não, amor, de palavras, ah gente, assim, é muito fácil, é a responsabilidade, de amar, é o amor, que produz frutos, o nosso maior fracasso, sempre será o ódio, quando a gente odeia, nós fracassamos, como discípulos, e tem muita gente, que odeia, às vezes, odeia, por nada, sabe, uma das coisas, que eu mais escuto, assim, quando eu estou, atendendo confissões, evidente, que eu não vou contar, pecados, e apontar, porque, nós estamos, sobre sigilo, mas, eu escuto, muitas pessoas, dizerem isso, eu, não consigo, perdoar, frequentemente, nós, escutamos, isso, se eu não consigo, perdoar, também, sou incapaz, de amar, eu não consegui, ainda, amar o suficiente, ou seja, olha o poder, da palavra, porque, eu acredito, na força, das palavras, assim, as palavras, malditas, por exemplo, imagine, um pai, xingando, um filho, uma mãe, xingando, o filho, aqueles, nomes, mais sujos, você, foi constituído, para ser benção, está sendo, canal de maldição, e a gente, às vezes, faz isso, sem perceber, é cada nome, que se xinga, dentro de casa, ou, ou, aquelas coisas, né, você não presta, você não vale nada, você não vai ser ninguém, na sua vida, são palavras, que vão sendo, enraizadas, no nosso coração, até um dia, a gente acreditar, não, de fato, eu não presto, eu não valho nada, eu nunca serei ninguém, na minha vida, eu testemunho, é porque, vocês foram, constituídos, para ser benção, na vida dos filhos, de vocês, por isso, que, desde quando, a criança, está sendo, gestada, essa criança, já deveria ser, amada, pelos pais, os pais, deveriam, impor, a mão, na barriga, do seu, da esposa, o esposo, a esposa, na sua barriga, rezar, pelos seus filhos, você é amado, desde já, você é uma benção, de Deus, neste mundo, eu desejo, tê-lo, nos meus braços, quando criança, repetir isso, várias vezes, ensinar a rezar, sabe, é pegar a mãozinha, ensinar a fazer o sinal da cruz, rezar o santo anjo, comprar esses livrinhos, que tem aí, de histórias bíblicas, e tudo mais, é amar, porque, estas palavras, de maldição, elas ferem, profundamente, principalmente, quando a gente, a escuta, nessa primeira idade, a nossa primeira infância, por isso, que tem crianças, adolescentes, que crescem, assim, traumatizados, que crescem vazios, que crescem, sem Deus, de verdade, então, o ódio, é um fracasso, e quando eu digo, eu não consigo perdoar, eu estou assumindo, isso, para a minha vida, eu desisti, até de mudar, esta realidade, eu não quero mais, mudar, essa realidade, porque eu me convenci, de uma mentira, e é uma mentira, de verdade, porque, todos nós, que estamos aqui, somos capazes, de perdoar, todos nós, que estamos aqui, todo ser humano, todo filho de Deus, foi feito, para o perdão, porque, em primeiro lugar, nós não podemos, nada sozinhos, a gente vive, em comunidade, em comunhão, a gente não vive só, e qualquer relação humana, que eu me propor a ter, eu vou me decepcionar, um dia com alguém, e se eu não estiver pronto, para perdoar, que cristão sou eu, aí, eu gosto muito de saber, né, mas o que aconteceu, o que te levou, a não perdoar, às vezes, tem até um motivo, sabe, da mágoa, da revolta, outras vezes, nada, nada, coisa pequena, coisa fútil, banal, difícil perdoar, por exemplo, os pais, de Santa Maria Gorete, já ouviram falar, de Santa Maria Gorete, uma jovenzinha, piedosa, religiosa, morava-se, com outra família, a família dela, numa mesma casa, um jovem, desta outra família, forçando ela, a ter relação, com ele, ela não queria, queria se guardar, casta, preferiu morrer, do que se entregar, para aquele homem, aí, os pais dela, tinham, todo o direito, né, de sentir, um ódio, eternamente, o rapaz, matou a filha, facadas, várias facadas, sabe o que eles fizeram, foram até a cadeia, perdoaram, aquele menino, no dia, da canonização, de Maria Gorete, ele estava lá, participando, da missa, e aí, a gente fica, guardando raiva, ódio, de coisinha pequena, passageira, uma incapacidade, de amar, aquilo que produz, frutos, de verdade, aquilo que dá, o sentido, a nossa vida, aquilo que João, nos diz, nisto, reconhecerão, que sois, os meus discípulos, se tiveres, amor, um para, com os outros, e é este amor, que suscita, a cada um de nós, a estarmos ligados, a videira, a gente passa, a produzir frutos, a gente encanta, esse mundo, de alguma forma, para que se possa, cumprir, aquilo que nos dizia, o Salmo, eis a obra, que o Senhor, realizou, antes eu não conseguia, agora eu consigo, a palavra de Deus, mudou a minha vida, a missa, dominical, a Eucaristia, foi remédio, para a minha vida, antes eu não conseguia, me libertar disso, hoje eu consegui, a obra que o Senhor, realizou na minha vida, Ele transformou, o meu viver, eu acho, por fim, que precisamos, estar, abertos, ao agir de Deus, nos deixar, transformar, por Ele, para que o nosso testemunho, produza os frutos, de verdade.